E aí o que acontece? Você ouve pessoas falam assim, pede o máximo de cartão porque o poder de compra aumenta com muitos cartões. Ontem eu ouvi isso e eu fiquei assim escandalizado de ouvir uma pessoa que fala que quer ajudar financeiramente outras pessoas, mais limite, mais crédito no mercado, vender milhas e tudo mais, indicar para as pessoas pedir um monte de cartão de crédito. Ter muitos cartões não é bom para a saúde financeira de ninguém. Gente, o bloqueio, né? O bloqueio de cartão, bloqueio de restrição aos bancos. Meus amigos, nós temos aí muitas pessoas, principalmente naqueles casos que aconteceram de algum tempo para cá. Vamos pegar aí de 2012 mais preciso. Quando nós tivemos uma mudança aí de sistemas no mercado brasileiro, depois foi aprovado o score de crédito, cadastro positivo. Muitas pessoas acabam, em algum momento, teve algum problema com o banco, com uma instituição financeira, com uma corretora e tal. E não sei se vocês sabem, até corretora vocês podem ter uma restrição interna. Até com corretora. Vocês compram algumas ações e aí você retira o dinheiro, a corretora te empresta um valor lá e você fica devendo para a corretora. Eles te colocam a restrição no Banco Central. Então nós temos membros do canal que também têm essa restrição. Então o que acontece? De 2012 para cá, a gente lembra que começou aquela onda de cadastro positivo, score, credit behavior score. Aí veio o Birojo de crédito expandindo, CODE, SPC Brasil, Serasa, Boa Vista. Não era só mais SPC, então começaram a criar produtos de aprovação para os clientes. E você sabe muito bem que quando tem uma oferta, é gostoso, né? É gostoso quando você tem um cadastro legal, você tem uma linha de crédito boa, você acabar pegando, como eu aqui agora, na live de ontem eu mostrei para vocês, na consulta que eu fui aprovado, 80 mil de limite. 80 mil. E ganhei anuidade isenta, tarifo da conta isenta, né? No vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou explicar direitinho anuidade adicional, speeding de isenção de anuidade, tudo direitinho para vocês, tá? E o que aconteceu? A gente acaba em algum momento, por forças maiores da natureza, acontecer de não pagar aquela instituição financeira, né? E na live de hoje eu falei para vocês que eu iria usar o meu sentimento referente ao bloqueio que os bancos colocam no cadastro da pessoa, né? Em algum momento eu vou falar aqui para vocês como que você deve seguir para pedir a exclusão disso, tá? Mas tem casos que é impossível de tirar isso daí. Primeiro, o banco não vai garantir para você que está bloqueado. Segundo, você tem que ter provas que o banco te bloqueou e não te dá crédito por isso. Depois tem um outro problema que o banco não é obrigado a dar crédito. Então tem assim, tem vários pontos aí que bate ali, bate aqui, você que vai se levar talvez a pior, né? Mas de antemão, se nós pegarmos aquelas pessoas que estavam pagando as parcelas direitinho do empréstimo, do financiamento, do cartão de crédito, comprou uma casa, comprou um carro, em algum momento vem pagando direitinho e de repente, pá, ficou desempregado, não consegue pagar as parcelas mais, não tinha dinheiro em caixa, não tinha dinheiro de investimentos, perdeu tudo. O banco vai lá, processa, negativa, processa e coloca um bloqueio no CPF da pessoa. Outro caso é o cara que faz, pensando em fazer isso. O cara, ele pede cartões de crédito, a revelia e é triste, né? Porque tem pessoas que vai na internet e querem vender alguma coisa, eles falam o que para vocês? Olha, pede o máximo de cartão que você puder, pede todos. Quanto mais cartões você tiver, maior será o seu poder de compra. Quando você ouve isso, que aqui eu faço ao contrário, eu tenho todos esses cartões e falo para vocês não fazerem igual, que aqui é meu trabalho. Por exemplo, tem coisas que não estão na internet referentes a esse cartão, eu só descobri hoje na agência. sentado com o gerente. Por exemplo, Mastercard Black do Unicred. Pede o Mastercard Black para você ver se você pega esse cartão. Não tem. Com certeza, ele está sendo bloqueado para não ter emissão e desativar o uso do Mastercard Black no Unicred. ou seja, o ranking que mostra ele, que nós fizemos, acho que em quinto ou sexto lugar, ele está fora, porque ele não é emitido mais. Como que eu vou colocar no ranking um cartão que hoje não é emitido mais? Então, as posições de cartões de crédito mudam constantemente. Informações do crédito a gente busca constantemente. E aí, o que acontece? Você ouve pessoas que falam assim, pede o máximo de cartão porque o poder de compra aumenta com muitos cartões. Ontem eu ouvi isso e eu fiquei assim escandalizado de ouvir uma pessoa que fala que quer ajudar financeiramente outras pessoas mais limite, mais crédito no mercado, vender milhas e tudo mais, indicar para as pessoas pedirem um monte de cartão de crédito. E está salvo na internet. Se vocês puxarem, vocês vão ver o cara falando isso. Absurdo, né? Então, ter muitos cartões não é bom para a saúde financeira de ninguém. Primeiro, se você não conseguir isenção da anuidade, você vai pagar 1.500 anuidade aqui, 1.200 aqui, 1.300 aqui, porque cada cartão black anuidade é acima de mil. Esse daqui custa 900 e... 900... e 50 reais. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até com o que é falado em educação financeira. Até o que é falado. Porque a gente acaba entrando nesses gaiatos aí e achando que estamos bafando, né? E falo para vocês, sim, com toda a propriedade. Pode falar rei de cartões, pode falar o que for. Manda ele mostrar a quantidade de cartões que esses reis têm e quanto que nós temos. Né? E... E jamais vou me protocolar como rei de cartão. De jeito nenhum estou fora disso. Né? Mas se tem alguém com propriedade para falar de cartão de crédito, bancos, score, é eu. Porque eu vivo isso, eu tenho isso. E os melhores do Brasil estão nas nossas mãos. eu não mostro o melhor cartão o Mastercard Black do Santander, o NIC. Eu não mostro o melhor cartão o Diners do Bradesco. Eu não mostro o melhor cartão o América Express do Bradesco. Sabe por quê? Porque esses cartões na mão dessas pessoas banalizaram. Por quê? Qualquer um consegue. Já falei para vocês, a técnica que eles usam é esses cartões. não entra nessa onda de muitos cartões que é bom para a saúde financeira, que você vai ter maior poder de compra, que é tudo mentira. Escolher um cartão bom, dois, três, quatro, é o ideal. Uma bandeira ELO, uma bandeira Master, uma Visa e o América Express. Está ótimo. Escolha um bom cartão que tenha pontuação boa, um bom cartão com benefícios. E aí Abertura